Mais um sucesso apaixonado pra galera É cantando, bebendo e chorando, menino Um abração pro teu pai Jair Venícius, o cara do favor Canal Checa, CDs, no Youtube O moral de Paratinga, bainga Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer De você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito eu posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Que eu amo você Tá sendo difícil Fica sem te ver Fica sem te ver Tudo pra te conquistar Eu amo você Eu amo você Eu só sei que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Sucesso apaixonado Essa sim Toca no fundo dos corações O alas vão pra galera de São Paulo Naílta e Natalina Aquele abraço Noite passada Eu sonhei com você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mas que está sozinha Está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Eu Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Ou dessa vez Vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casa comigo Juma Rodrigues Gravando tudo Antes e passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo Relembrar o passado Fazer direito Ter você Ter você Do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontro Outra alguém Mas que está sozinha Está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso Eu te escuto Você sinta segundos Eu Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez Vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente O meu amor Casa comigo Tô 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 Mais um olá do fundo do baú Pra recordar Essa é boa demais, Vinícius É Vinícius, o cara do forró No volume 3 Vinícius, o cara do forró Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho Te acariciar, se amar, amar Eu não sei viver com a tua ausência Você me prendeu Um laço de amor Eu não sei viver com a tua ausência Você me prendeu Um laço de amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, que estou apaixonado A noite tá linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, que estou apaixonado A noite tá linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho Te acariciar, se amar, amar Eu não sei viver com a tua ausência Você me prendeu Você me prendeu Um laço de amor Eu não sei viver com a tua ausência Você me prendeu Um laço de amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, que estou apaixonado A noite tá linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, que estou apaixonado A noite tá linda e a lua é dos namorados Gilmar Rodrigues, estúdio, gravando tudo É sucesso E o Alas vai pro nosso amigo Marco Antônio do Imbuzeiro Vinícius, o cara do favor É paixão demais Só vejo o travesseiro ao meu lado Loucamente apaixonado Norte clara sem você Hoje é meia-noite e a lua é dos namorados Hoje é meia-noite e estou sozinho Sem você aqui Te amo Te adoro Eu choro Jamais vou desistir De você Essa é lá do fundo do baú Só vejo o travesseiro ao meu lado Loucamente apaixonado Norte clara sem você Hoje é meia-noite e estou sozinho Precisando de carinho Não consigo adormecer Volte amor Porque você não vem Ainda estou Sozinho sem ninguém Te amo Te adoro Eu choro Sem você aqui Te amo Te adoro Eu choro Jamais vou desistir De você Bora Bora balançar galera E é Vinícius o cara do forró No volume 3 Vinícius o cara do forró Tá todo mundo doido pra dançar no meu xotão Pancada violenta pra tremer no paredão Tu tá de fora véi Não fique não Cole com nós que vem dançar A ostentação O povo tá dançando Tá bonito esse forró Vem dançar A ostentática Com nós é bem melhor Já que dinheiro Foi feito pra gastar Então jogue dinheiro pra simular Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber Traz o chão da pra nação Mas eu vou beber Dança o forró O tentação O cara do forró Que estremece o paredão Eu vou beber Eu quero é farria Eu vou beber, já luchando pra nós tomar Eu vou beber, dança o forró, sensação O cara do forró que estremece o paredão E eu convido ele que é sucesso Meu amigo Gilmar Rodrigues pra cantar comigo Valeu meu amigo Vinícius, o cara do forró Bora de forró Tá todo mundo doido pra dançar o meu xotão Bancada violenta pra temer no paredão Tu tá de fora véi, não fique não Cole com nós que vem dançar ou sentação O povo tá dançando, tá curtindo esse forró Vem dançar ou sentar, que com nós é bem melhor Já que o dinheiro foi feito pra gastar Então joga o dinheiro pra cima Eu vou beber, eu quero a farria Eu vou beber, dança o forró, sensação O cara do forró que estremece o paredão Eu vou beber, eu quero a farria Eu vou beber, dança o chão, não pra nós tomar Eu vou beber, dança o forró, sensação É o Gilmarzão e o Vinícius Bora Vem dançando, renaçando Que tome o forró, que tome o forró Esse é Piseiro do Bom, Piseiro do Bom, vem Estúdio de uma Rodríguez gravando tudo Vinícius Vinícius É o cara do forró É dois pé lá, é dois pra cá Sorrindo chateado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Nós dois agarradinhos na pista dando a volta no salão Do jeito que nunca esquece é só curtição A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segure o seu bar e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Swing chateado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Nós dois agarradinhos na pista dando a volta no salão Do jeito que nunca esquece é só curtição Batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segure o seu bar e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado e pro outro É assim que a gente faz Mais um sucesso! Mais um sucesso! Vamos ou para a nossa amiga deusa Aquele abraço! A galera de São Paulo aí ó Venícius, o cara do forró Se eu lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Estúdio Jumar Rodrigues Cê lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas em cima Pois é, meu coração tremeu Venícius O cara do forró Eita, negócio bom menina Bora dançar, bora curtir É Vinícius no volume 3 E elas vão pra galera de Boa Vista Alô, nosso amigo Edilson Aquele abraço Vinícius O cara do forró Da Silva Variedade Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois me esquece Outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Manda escolher, entra, farro, paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Vai! Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chama no frisão Eita, negócio bom ali Jumar Rodrigues Estúdio, gravando tudo Tamo junto, meu parceiro Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois me esquece Outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Manda escolher, entra, farro, paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Vai! Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chama no frisão Cê vai beber, chama no frisão Essa é sucesso! Bora mais um que é sucesso, senhor! Essa é da minha autoria Pra galera vai lançar É Vinicius, o cara do forró Chega o fim de semana, eu vou para a balada Bebo caipirinha e curto com a mulherada Bebida muito boa, galera, bebe de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E engordando a mulherada Mulherada fica louca, começa a tirar a roupa Ô nossa, que coisa louca, mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada Mulherada fica louca, começa a tirar a roupa Ô nossa, que coisa louca O alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na farra com as meninas O alocação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Chegou o fim de semana, eu vou pra balada Bebo caipirinha e curto com a mulherada Bebida muito boa, a galera bebe de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada, mulherada fica louca Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E endoidando a mulherada, mulherada fica louca Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Logação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Logação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na parra com as meninas Logação, desce uma caipirinha Alô galera, bora de sucesso! É forró danado de bom, menino! Venícius, o cara tem um forró Olha o piseiro, olha o swing! Abre o paredão que as meninas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as meninas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as meninas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as meninas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar E quando toca treme, e as ovinhas tremem, e os playboy chegando e a galera dança E quando toca treme, e as ovinhas tremem, e os playboy chegando e a galera Quando o som do gravo faz bum, ela balança o bumbum Ou quando o som do gravo faz bum, ela balança o bumbum E quando o som do gravo faz bum, ela balança o bumbum E quando o som do grave faz burro Ela balança o burro Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o vinho e som pra tocar E quando toca treme e as novinhas treme E os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme e as novinhas treme E os playboys chegando e a galera Quando o som do grau faz bum, ela balança o bumbum Olha o sucesso apaixonado pra galera É Vinícius, o cara do forró, no volume 3 E o alôzão pra galera de BH, nosso amigo Rob e Gilmazinha, aquele abraço É você, meu motivo, de tanta felicidade em mim Por você, eu mudei, não pensei que fosse tão fácil assim Trago flores, chocolates, e declaro meu amor pra você Trago flores, chocolates, faço tudo pra você entender Românticos não iludem, românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Românticos não iludem, românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Essa sim, tata no fundo dos corações É você, meu motivo De tanta felicidade em mim Por você, eu mudei Não pensei que fosse tão fácil assim Trago flores, chocolates, e declaro meu amor pra você Trago flores, chocolates, faço tudo pra você entender Românticos não iludem, românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Românticos não iludem, românticos não mentem Não esconde nada e assume o que sente Oh, oh, oh Bora de mais sucesso apaixonado Pra tocar no fundo do seu coração Vinícius, o cara do forró É Vinícius, o cara do forró, falando de amor Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Morte e razões Como todas e estações Sai dessa coração Sai dessa coração Morte e razões Amores e paixões, vão e vêm, como todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Mil motivos pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas as estações Vão e vêm, como todas as estações Vão e vêm, como todas as estações Vai ligar, querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer Eu achei molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo don, 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 don Chama no piseiro, chama no piseiro E é Vinícius, o cara do forró Ao vivo, Vinícius, o cara do forró Chama, chama Moradação, vem Pare de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começo a te esquecer Tu vai se arrepender, tu vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai perder Chama, chama no piseiro Jumar Rodrigues, gravando tudo, tamo junto meu parceiro Olha o piseiro, olha o piseiro apaixonado Pare de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começo a te esquecer Tu vai se arrepender, tu vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai perder É o piseiro apaixonado que tu quer Chama, chama Vinícius O cara do forró Bora de piseiro Se é piseiro que tu quer Mulherada Então tome Tô legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô no meio da galera Mulherada Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar Bebara não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar Bebara não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Ei, piseira do bom Tô legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar Bebara não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão O sol não pode ficar Bebara não cair no chão O legal e a geral Tô de boa que astral Swingueira da maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que contagia É o som da ligação Tome o uísque de montão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.